Música Vim de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem Solam ventos do leste, e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar Noite árabe vai chegar Os monges místicos? Desculpe, queiram perdoar Certo, negócios são negócios Consegui Eu quero dizer que não temam Meus irmãos, eu salvei a legendária Rosa Azul Ah, sim Desejam devolver a Rosa Mágica ao seu lugar sagrado Só um minutinho, sim Segura essa Se eu posso oferecer a minha humilde opinião Este é um plano mal concebido E o que é que você quer dizer com isso, Harut? Eu meramente questiono a sensatez de adentrarmos o palácio desarmado, mestre Não, temos a arma mais poderosa de todas Uma flor? Pois então, pode me incluir entre os crentes fiéis Alto! Mas que ótimo Eu não passo de um humilde cidadão trazendo um presente para o seu lugar Mas outro plano mal concebido pelo abismal e eu é que tenho que tratar disso E os meus planos não são mal concebidos Típico do turno da noite, começa com uma decapitação Não, enquanto eu tiver isto Tiver, tiver o quê? Como é que você disse que era o meu nome? Eu, eu, eu não me lembro Eu nem mesmo me lembro do meu nome Você junta o mercador de areia Está na hora de começar a colheita É, antes que a boa areia seja levada Os monges místicos que guardavam isso brigaram muito Mas eu tenho a rosa azul do esquecimento Muito eficiente Logo, Arud, eu vou ter um reinado Eu vou estar no trono Eu vou usar o turmantão Como é que Arudin não conseguiu lembrar? O nosso primeiro encontro Hoje faz um ano Voamos pelo céu no tapete Havia flores e fogos de artifício Foi como mágica E ele esqueceu Jasmine, eu me lembrei Hoje é um dia muito especial Mas não faço ideia do que Não podemos sair para um passeio Talvez eu me lembre Tem razão, Alatim Você vai se lembrar Me avise quando Tchau